Olá seguidores do Pau Daila Online, bem-vindos. Vou conversar hoje com Anderson Castro e Nado Cabral. Eles fizeram um desafio de superação. Eles percorreram até Petrolina, não é verdade, gente? Sejam bem-vindos. Bem-vindos, obrigado. Então, qual foi o maior desafio desse percurso até Petrolina? Anderson, por favor. Primeiro eu queria agradecer, Murilo, a oportunidade de a gente vir aqui registrar, né? Registrar o nosso pedal, cumprimentar meu irmão de pedal aqui, meu mestre Nado Cabral. Eu acho que o maior desafio mesmo foi a questão de a gente não estar treinando especificamente para um trajeto tão grande, né? Foram 757 quilômetros em cinco dias e meio, que saímos daqui do Curado até Petrolina, cidade de Petrolina, né? Parando, obviamente, à noite para dar uma descansada, uma descansada rápida e continuando o pedal no dia seguinte. Então, eu acho que foi não se preparar especificamente num treino específico para esse tipo de distância, que é uma distância considerável aí, não é uma coisa tão normal, atravessar cinco dias seguidos de bicicleta. Mas assim, Anderson, teve alguma pausa durante esses cinco dias? Quase seis dias, na verdade, né? Teve alguma pausa? Sim, sim. A gente, na verdade, pedalava de cinco horas da manhã até basicamente quatro horas da tarde. Mas isso era pedal intenso, só parava para almoçar e uma parada de manhã para lanche. O resto era pedal mesmo. O carro de apoio acompanhava e a gente trocava a questão da hidratação, da logística e tal. Enfim, e à noite? A gente parava à noite, tanto com a questão de visibilidade, também de esforço físico, já um cansaço físico, como também de repor energias para continuar no outro dia, porque a musculatura dói muito. Musculatura de coxa, de trapézio, né? A questão de glúteos ali, enfim. Então, a gente parava também para dar uma descansada para continuar no dia seguinte. Nado Cabral, a gente observa nas imagens, né? Que vocês enviaram para a gente que teve algumas pausas também em Corpo de Bombeiros, não é verdade? E aí, como é que foi essa recepção para vocês? Bem calorosa. A gente teve o apoio, graças a Deus, do Corpo de Bombeiros, porque na logística nossa saiu, assim, até questão de custos. Para a gente não pagar pousada, a gente conseguiu esse apoio do Corpo de Bombeiros. Então, a gente pernoitava, todos os dias que a gente precisou pernoitar, a gente teve o apoio do Corpo de Bombeiros e nos alojamos no Corpo de Bombeiros, nos quartéis. Lembrando, gente, que Nado Cabral é pau da alhência, né? Então, é um orgulho para a gente ter um pau da alhência que percorreu de Recife até Petrolina. Foi quantos quilômetros, Nado? 757. A gente tinha um projeto, eu e o meu companheiro aqui, de fazermos esse pedal há três anos atrás. A gente foi adiando, adiando, adiando e dessa vez a gente, a gente sempre conversar de viagem, a gente está perdendo o respaldo de ciclistas profissionais. Então, vamos ativar essa chama. Então, surgiu agora em dezembro a oportunidade para fazer agora em janeiro, então não tinha como adiar. Mesmo mediante a pandemia, a gente arriscou e fomos juntos. Foi bom para mim a jornada, conheci o sertão que eu não conhecia. Então, tudo isso dava-me ânimo para prosseguir. Um ajudava o outro, na verdade. Bom falar de sertão, porque nas imagens que ele enviou para a gente, gente, ele mostra que o sertão está bem verde, não é verdade? Muito. E aí, como é a sensação de ver o sertão dessa forma? Tinha momentos que eu ia pedalando e chorando. Emocionado, porque eu não sabia que a impressão que eu tinha do sertão é só coisa assim, pobreza, essas coisas e tal, mas eu amei o sertão, amei. Então, Anderson Castro, qual foi o maior percurso que você percorreu, sem contar nesse de Petrolina? Na verdade, antes desse de Petrolina, eu e Nado, a gente tinha feito o Arco Verde. Então, a gente foi, Arco Verde deu 250 km. Foi lá, lá atrás, lá três anos atrás, quatro anos atrás, que surgiu a ideia de a gente fazer um percurso seguido até Petrolina. Porque a gente mediu como era o ritmo, o meu ritmo e o Nado são muito parecidos e a gente vislumbrou a possibilidade de ir até Petrolina. Então, foi lá atrás, quando a gente surgiu esse desafio e esse ano a gente, graças a Deus, concretizou e finalizou. E assim, a gente gostaria de saber também quem foi que ajudou, assim, no apoio com vocês. Sem dúvida, né? Sem dúvida. O apoio foi de extrema importância, sem o qual a gente não poderia chegar onde a gente chegou em Petrolina. Foi um carro de apoio com duas pessoas, um militar, que é o Cabo Henrique Santa Cruz, e o outro foi a Lialdo, que é o irmão de Nado, que também se dispôs a ir. Inclusive, a Lialdo safou várias pandes no caminho com relação à mecânica de bicicleta, né? Senão, a gente realmente não teria terminado. E Santa Cruz também. Fomos com rádio, fomos com apoio mesmo pra terminar, porque o percurso requeria isso aí. Quando eu iniciei, há dez anos atrás, eu lembro que eu inventei de ir pra Tiúma, logo ali. Pra voltar, eu pensei duas vezes em jogar a bicicleta fora. E hoje eu bato no pé e digo, eu tenho um histórico, que eu e esse cabo aqui, que tá ao meu lado, a gente tem um histórico de cruzou Pernambuco de ponta a ponta. Porque antes dessa viagem aí, de Petrolina, a gente já tinha feito várias vezes em Recife, João Pessoa. Hoje em dia fazer um trajeto desse, pra mim é uma vitória muito grande. E é o que eu incentivo a todo mundo. Ciclismo é meio de vida. Sua vez agora. Deixa a sua mensagem. Eu queria agradecer ao canal, dizer que pra mim é uma honra ter pedalado do lado de um mestre, que pra mim, o Nado Cabral, foi o cara que me iniciou na bicicleta. Não conhecia a bicicleta há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, eu tô com o Nado aí. Foi um grande incentivador, um grande entusiasta aqui de paudalho da região, dessa questão de qualidade de vida através de duas rodas. Então, primeiro, eu queria agradecer ao meu amigo Nado Cabral. Segundo, supere-se. Eu digo assim, não se limite. Permita-se chegar aos limites do corpo e da mente. Permita-se. Isso em qualquer atividade. Não só bicicleta, natação, às vezes uma corrida. Não ache que você não consegue. Não crie essa barreira. Porque isso vai fazer muito mal a você. Então, permita-se. Solta teu corpo, solta tua mente, teu espírito, pra que você atravesse os limites. E quando você chega ao seu limite e diz assim, eu consegui, eu posso. Isso fica pra toda a vida. E é gratificante e move outras pessoas. Quantas vezes a gente chegou nos quartéis e as pessoas diziam, não, eu também quero participar, eu quero comprar uma bicicleta. Isso incentiva as pessoas a ter qualidade de vida. Eu acho que isso é o maior legado. Não só pra gente, mas também pra o povo que viu a gente cruzar Pernambuco sob duas rodas e se superando ali. Eu acho que aí essa mensagem é isso que fica do pedal. Então, Anderson Castro, Nado Cabral, eu agradeço pela participação aqui. E essa mensagem que fica pra você também, que você supere todos os obstáculos da sua vida. Um forte abraço, gente.